Com o coração calejado, morre de medo de se machucar Coração calejado, pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força, que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, esquece, se me quer mesmo pra você, promete Meus fracassos amorosos me afastam de ti